Eu quero um amor de domingo Que às vezes me deixe sozinho Que me saiba esperar Sem ter pressa de amar Que me saiba querer quando há lugar Eu quero um amor de domingo Que se sente tão devagarinho Que conversa à lareira O sossego e uma ideia Sabe a paz e a pão quente da aldeia Eu quero um amor de domingo Que vai e que volta ao ninho Que vai e que vai e que vai E que vai ao domingo Que sabe tão bem Eu quero um amor de domingo A janela da chuva e do vinho De horas cheias de nada Melhor nada da vida Só em mais nada Tu e eu e a almofada Eu quero um amor de domingo No silêncio que não está sozinho De cabelo mal atado Maquilhagem de lado De aconchego infinito deitado Eu quero um amor de domingo Eu quero um amor de domingo Que vai e que volta ao ninho Que vai e que vai e que vai Ao domingo que sabe tão bem Eu quero um amor de domingo 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 Obrigado.